Oi meu povo, a gente conta com a Justa de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal para estar atualizando vocês o que está acontecendo aí com o nosso casal favorito via stories, é isso mesmo o Biel hoje já postou que ele está lá na Aidos, hoje está fazendo uma palestra falando sobre a tokenização explicando lindamente e perfeitamente que o garoto é muito inteligente e essa é uma área que está crescendo muito de criptomoeda, de bitcoin então a pessoa tem que saber lidar com isso e ganhar muito dinheiro para poder ter dinheiro para investir em clipes, na música, que é o que ele gosta e a Thaís apareceu já dando um jeitinho nas unhas, no cabelo dela e da dona Sueli que amanhã tem gravação de clipe do Biel e a Thaís apareceu também dizendo que está um pouquinho enjoada com a Zia e mostrou aí a barriguinha de sete meses da Pietra mexendo já dando aquele voluminho aí que a mamãe sabe como é gostoso de sentir tá bom? Galera, eu espero que vocês gostem, assistam até o final curta, compartilha, comenta, tá bom? fique à vontade aí de comentar, de deixar até mais sugestões aí se vocês querem saber mais alguma coisa além do que eu trago aqui para vocês, tá bom? então é isso, um beijo no coração e bora para o vídeo é isso, um beijo no coração e bora para o vídeo sim, senhor! vamos lá ó, estamos aqui no stand do Swapix quem ficar pendurado mais tempo aqui vai ganhar uma transferência para sua carteira de USDT de 100 USDT e ele vai tentar ele vai tentar um minuto e dezesseis um minuto e dezesseis? e aí, yo, yo aí, família, ó camiseta feita com a reserva eita, não tinha visto isso aqui não, hein beat counter fala aí, rapaziada, ó estamos aqui, ó na beat conf se liga olha essa, que doido e acho que alguém aqui investiu em terra luna antes do dia 9 de maio tivemos risada de você, cara mas não é essa a intenção não tô aqui pra isso a gente tá aqui pra falar sobre a tokenização em si como funciona fora da teoria bom dia, bom dia aliás, boa tarde ou bom dia? bom dia que a gente não almoçou estamos aqui batendo perna pela rua entendeu? já fizemos o cabelo mão, ó pentei de vermelho já borrei três vezes, gente e amanhã tem gravação do Grito de Gabriel já estamos na correria, né amanhã tem clipe novo vamos lá conversar pra dar uma atualizada? vamos? vamos lá gravei o álbum, tá e já temos data de lançamento pra primeira faixa vou anunciar pra vocês, tá tomei um frio desgramado passei mal minha imunidade caiu no outro dia fiquei ruim tipo, parece que eu tava doente aí eu melhorei só que eu já vinha sentindo uma dor na minha aqui nessa tipo, no ombro nas costas assim por trás já tinha um tempinho então essa dor piorou mas aí eu tô tomando a medicação que ela melhorou hoje é um mês bem melhor dessa dor mas junto com meus sete meses que eu completo hoje eu tô cheia de enjoo azia meu Deus, gente que fase tô muito enjoada hoje tá sendo assim o pior dia pra mim e eu sei que falta pouco então vamos lá, né mamãe mamãe guerreira viver o ônus da gravidez, né é é isso é não mais tá tudo certo eu tô aqui deitada porque como eu falei pra vocês eu tô ruim de enjoo e de arrasia e enfim mas daqui a pouco eu melhoro né e amanhã tem gravação do clipe de Gabriel e eu vou acompanhar musicão, hein gente e e e e e e e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma